A Patagônia é uma região de mais ou menos um milhão de quilômetros quadrados entre a Argentina e o Chile. Aqui tem uma das densidades demográficas mais baixas do mundo. Ou seja, é mais fácil encontrar Guanaco do que gente. Um dos clássicos aqui no Chile é o Parque Nacional Torres del Paine, famoso pelas longas caminhadas andes adentro. E é pra lá que eu tô indo agora. Hoje eu tô no Parque Nacional Torres del Paine e vou fazer uma das caminhadas mais famosas aqui da região. Parque Nacional Torres del Paine e é parte também do circuito WD, que é o circuito de trekking mais famoso dentro de Chile. É um sendero exigente, onde você camina 22 quilômetros, mais ou menos, com uma ganância de elevação de alrededor de um quilômetro. Por tanto, você tem que estar em uma boa condição física se você quer tomar o desafio. É muito comum a gente encontrar grupos e muita gente caminhando. Então, o Tomás estava me contando aqui que o ideal para fazer uma trilha mais tranquila seria nos meses de outubro e abril. É também um dos senderos mais concurridos porque há conexão direita com transporte público desde Puerto Natales, que é a cidade mais próxima. Em uma hora e meia, um está, digamos, no começo do sendero. Bom dia! Como estamos? Bem! Esses caballos transportam os suplementos para o Refugio Chileno. O Refugio Chileno se abastece exclusivamente com caballos. Eles subem os víveres, comidas, diferentes combustíveis e de volta baixam a basura. E a nossa primeira parada oficial é aqui no Refugio Chileno, que é uma casinha dessas típicas da Patagonia, com restaurante, cafeteria, banheiro e uma áreazinha para dar uma descansada antes de seguir para Top del Paine. Estamos chegando à parte interior do valle, onde vamos encontrar bosques de lenga puros. É dizer, que se compõem só de um tipo de árvore, neste caso, a lenga. Este aqui é um dos campos oficiais de quem faz o circuito W. Você pode alugar as barracas e passar a noite aqui antes de seguir pelo circuito dando volta no maciço. É um dos quilômetros, talvez um pouco mais, e é através da foresta, do bosque. Essa é a parte mais fácil do sendero e é a parte mais disfrutável. A gente fez paradinha aqui antes de começar a última subida, que é a parte mais puxada da trilha. Comer uma coisinha doce, ganhar energia e começar o último trecho da trilha. E olha quem está ali. Vamos subir mais um pouquinho. A gente está chegando. Missão cumprida. 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 Legenda por Sônia Ruberti